Olá, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Medeiros do canal Bote e Fé na Matemática. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso curso de cálculo 2. Na aula de hoje, nós vamos fazer três exercícios bem importantes, que é o seguinte. Dada uma região em que a gente quer calcular a área, é melhor integrar na variável x ou na variável y, tá bom? Então, se você ainda tem essa dúvida, se você não sabe bem como é que você consegue visualizar onde é que a região precisa ser quebrada e por que ela precisa ser quebrada, fica comigo até o final que você vai esclarecer de vez essa dúvida que você tem, tá bom? Então vamos lá? Estão preparados? Roda a vinheta! Então pessoal, antes da gente iniciar aqui a resolução dos nossos exercícios, eu queria pedir o seu apoio, tá? Se você tem gostado aí dos conteúdos que eu tenho postado aqui diariamente, caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, que você aí possa se inscrever, e também dar o seu like no vídeo, porque é muito importante você fazer isso uma vez, que é dessa forma que o YouTube identifica que o conteúdo é de qualidade e vai divulgar isso para que outras pessoas também tenham acesso, tá bom? E melhor ainda, se você puder aí compartilhar com seus colegas, eu fico muito agradecido, tá bom? Então, outro detalhe é que é o seguinte, o que eu vou fazer aqui hoje na aula é justamente a gente pesar o que vai ser melhor, né? Integrar sobre a variável Y ou sobre a variável X. Então, de fato, a gente vai montar as integrais e aí a gente vai comparar. Mas, no link, né, aqui na descrição do vídeo tem um link lá do meu blog em que você pode pegar as notas dessa aula aqui e lá eu faço o cálculo da integral até o final. De fato, eu calculo a área, claro que pela melhor escolha, e aí você tem a opção de fazer como exercício, né, e depois comparar lá ou então já pegar a solução lá também, certo? Ou então, nesse site, né, que está aparecendo aqui, também vai direcionar você lá para o blog, né? Você pode acessar através dele. Então, vamos lá, pessoal, vamos começar. Veja, a gente, né, o exercício é encontrar a área que está delimitada aqui nesse exemplo entre essa reta e essa parábola, tá bom? Então, vamos observar se eu disse assim, não, eu quero integrar sobre X. Como é que ficaria a integração sobre X? Beleza. Então, quem não assistiu minha aula passada, eu comentei assim, olha, uma forma mais comum, né, assim, mais simples que eu gosto de falar é em tampa. Ou seja, quem é a curva que tampa por cima e quem é a curva que tampa por baixo, certo? Na verdade, né, a linguagem que eu teria que usar mais técnica seria qual é a curva que limita a região por baixo e qual é a curva que limita a região por cima. Mas vamos combinar aqui que a gente vai usar essa linguagem de tampa. Quem tampa por cima e quem tampa por baixo. Porque é isso que importa quando a gente quer fazer a integração em X, tá? E se você não viu a aula passada, né, tem um card, né, que vai aparecer aqui em cima e você pode clicar e já vai ser direcionado para a nossa aula passada em que a gente trata sobre esse tema. Ó, então o que é que eu vou fazer aqui? Para analisar isso, quem é que tampa por cima e quem é que tampa por baixo. Eu vou pegar em cada ponto aqui da região e vou traçar uma reta paralela ao eixo Y. Ou seja, uma reta vertical, tá bom? Então veja, ó, o ponto que está embaixo é quem está tampando a região por baixo, é a reta. Até onde eu cheguei lá, pronto. Nesse ponto aqui, quem está tampando a região por cima é a parábola. E aí eu vou fazendo isso, ó, em todos os pontos do domínio. Então a gente consegue observar que em qualquer ponto que eu considerar aqui, sempre quem vai estar tampando por baixo é a reta e quem vai estar tampando por cima é a parábola. Então quando isso acontece é porque a área ela pode ser calculada como uma única integral, tá bom? Então nessa situação aqui, a gente teria aqui a integração em X. A gente ficaria com a integral. Aí eu olho, ó, aqui é a origem, né, que é o ponto mais à esquerda que tem e o ponto mais à direita é aqui nessa outra interseção que é X igual a 4. Então vai ficar de 0 a 4 da tampa de cima, ou seja, a parábola. Então, 5X menos X quadrado menos a tampa de baixo, que é X. D X, tá? Então, integrando sobre X, esse é o cálculo que a gente necessitaria fazer. Agora vamos ver como é que ficaria se eu quisesse integrar sobre Y, tá bom? Só uma observação que originalmente no exercício não foi dado que quando eu isolar isso aqui em X, né, olhando a parábola em X, a expressão é essa, tá? Foi dado apenas isso. Mas, para adiantar nosso cálculo, eu já coloquei aqui, certo? Esse lado da parábola aqui é dado por 5 meios mais raiz de 25 sobre 4 menos Y, e aqui a parte negativa. Eu vou fazer só essa parte aqui, porque a gente vai precisar completar um quadrado, e isso é uma ferramenta que vez por outra a gente precisa, e eu acho que é importante aqui vocês, né, quem ainda não sabe, realmente tirar de vez essas dúvidas, tá bom? Mas antes disso, vamos olhar aqui para o gráfico, e se a gente quisesse integrar em Y, vamos ver se a gente precisaria dividir a região. Como é que eu faço isso? Bem, agora quando eu falo em integração em Y, tá? Integração em Y. Eu vou falar agora de tampas laterais, certo? Ou seja, quem é que tampa minha região pela direita, e quem é que tampa minha região pela esquerda. Então, eu vou fazer a mesma ideia que eu fiz antes. Eu tracei aqui retas horizontais, quando eu fui estudar a integração em X. Agora, eu vou traçar retas horizontais, ou seja, paralelas ao eixo X. Tá bom? Então, eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar em qualquer ponto, certo? Da região, e vou traçar uma reta horizontal. Então, quem é que é a tampa da esquerda? É a parábola. A tampa da direita é a reta. E aí, eu saio fazendo isso. Só que aí, a gente observa aqui, exatamente nesse ponto, eu vou ter uma mudança. Depois dele, eu vou ter uma mudança. Por quê? Porque se eu considerar agora, esse ponto aqui, a tampa da esquerda é a parábola, e a tampa da direita também é a parábola. Ou seja, acima do 4, passou do Y igual a 4, a tampa muda. E quando isso acontece, obrigatoriamente, a gente tem que dividir a região. Então, eu tenho que dividir a minha região em duas. Eu tenho que calcular a área desse pedaço e a área desse pedaço. Tá bom? Ou seja, então aqui, para eu calcular a área em Y, isso aqui é ficar, ó. A integral. Agora eu olho a variação em Y. Então, de zero até 4. Aí, ó. A tampa da direita menos a tampa da esquerda. Ou seja, a reta, que é Y, menos a tampa da esquerda, que é essa expressão aqui. 5 meios menos a raiz de 25 sobre 4 menos Y. Pronto. Isso aqui fornece para a gente, ó, a área desse pedaço aqui de baixo. Certo? Dessa altura, tá baixo. Agora, para calcular o restante, isso aqui vai ficar, ó, mais a integral de 4 até 25 sobre 4, que é ali o Y do vértice, da tampa da direita, que é esse pedaço aqui da parábola, ou seja, 5 meios menos mais raiz de 25 sobre 4 menos Y menos a parábola da esquerda, que é 5 meios menos raiz de 25 sobre 4 menos Y. Sempre tomando cuidado, né, pessoal, de usar esses parênteses aqui, porque, veja, como tem um menos aqui, né, para não errar essa relação de sinal. Daí. Tá? Então, perceba, né, que, de cara, né, a gente já teria um cálculo a mais para fazer na integração em Y do que a integração em X. Tá bom? Além disso, a própria integral, né, em Y, ela é um pouquinho mais complicada do que a integral em X, né, a gente só ia integrar aqui polinômico. Aqui não. Aqui já tinha, já ia aparecer para a gente uma raiz. Tá bom? Então, ficou bem claro para vocês aqui a necessidade de quebrar a região exatamente nesse ponto? Tá? Coloca aí nos comentários do vídeo se ficou claro que eu tinha que quebrar para integrar em Y exatamente aqui no Y igual a 4. Tá bom? Mas, se ficou alguma dúvida ainda, eu vou tentar, né, explicar de uma outra forma. Mas, eu acredito que com o passar dos outros exemplos, caso ainda tenha ficado uma pequena dúvida, isso vai sendo sanado durante a aula. Tá bom? Mas, pode deixar aí teu comentário que é importante. Eu ter esse teu feedback, saber se você realmente está me acompanhando, se está ficando claro para você. Beleza. Então, esse é o objetivo, certo? Eu só queria que você observasse, né, como é que seria montada essas integrais e como é que a gente identifica ali a região, como fica a integração em Y ou em X. Tá bom? Mas, como eu falei para você, no exercício original não foi dado isso, né, nem isso, nem esse valor do Y do veste, nem o X do veste. Então, tudo isso você teria que encontrar. Tá bom? Então, como eu falei para vocês, eu vou só fazer aqui essa parte de completar o quadrado professor Adriano, como é que, se a função é dada dessa maneira, como é que eu acharia X em função de Y? Né? Então, a gente precisa completar um quadrado aqui para poder isolar o X. Ó, então, só para ficar melhor de você visualizar, vou mudar aqui, eu vou passar X para o primeiro membro, menos 5X igual a menos Y. Então, esse cara aqui, eu vou completar o quadrado, tá? Quando você quiser completar o quadrado, grave na sua memória, basta você comparar, ó, com esse cara aqui, ó, X mais A ao quadrado. Certo? Chegou num ponto de completar, ter que completar o quadrado e compara com esse cara. Como assim, professor, comparar? Bem, desenvolve ele. Então, quando a gente desenvolve, isso aqui vai ficar, né? quadrado do primeiro mais duas vezes A vezes X, né? Duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, tá? Ao quadrado, tá? Porque completar o quadrado nada mais é do que escrever esse cara querer escrever dessa maneira. Mas observe que não é exatamente igual, mas a gente consegue compensar, tá? aí veja, o que a gente vai fazer é comparar o termo que acompanha o X, ó. Então, bem, ó, quem acompanha o X aqui é mais 2A. E onde eu quero colocar? Ah, quem acompanha o X aqui é o menos 5. Então, beleza. Então, eu vou achar A. Então, pra achar A, ó, a gente faz 2A igual a menos 5. tá bom? Então, quer dizer que A é igual a menos 5 sobre 2. Tá bom? Pronto. Então, a gente encontrou, ó, o valor de A. Ele é menos 5 sobre 2. Beleza, professor. Mas, então, quando eu tô comparando, então, na verdade, eu só tenho esses dois termos aqui, né? isso, porque o X quadrado tá aqui, ó. E esse cara eu comparei com esse pra que ele fique igual. Exatamente. Perfeito. Então, ó, basta a gente passar esse A quadrado pro outro lado. Ou seja, então, X mais A ao quadrado menos A ao quadrado é igual a X ao quadrado mais 2A X. Pronto. Agora, pra gente saber o que a gente quer, basta a gente substituir o valor de A que a gente encontrou. Então, aqui vai ficar, ó, X menos 5 meios sobre 2 menos aí entre parênteses aqui, né? Menos 5 meios ao quadrado igual a X ao quadrado. observe que quando eu substituir aqui A por menos 5 meios o 2 vai simplificar com 2 e vai sobrar só o menos 5, né? Então, vai sobrar o menos 5X que é o que eu tenho aqui. Tá bom? Então, pronto, ó, pessoal. A gente completou o quadrado, ó. Esse cara é igual a esse pedaço aqui. Tá bom? Aí, professor, e como é que eu encontro essa expressão aqui? Bem, aí você vem no lugar desse cara você vai jogar esse aqui em cima. Então, vai ficar assim, ó. Vou escrever aqui, tá? Por conta do espaço. Vamos colocar aqui. Então, trazendo esse cara pra cá, ó, aí eu vou ficar com X menos 5 meios ao quadrado. Esse número aqui tá elevado ao quadrado. Então, como ele tá negativo, esquece esse menos que tá fora antes aqui. Todo número negativo elevado a uma potência e o resultado dá positivo. Então, aqui vai ficar 25 sobre 4. Só que eu tenho um menos antes. Então, vai ficar menos 25 sobre 4. Menos 25 sobre 4. Igual a menos Y. Aí, eu passo esse menos 25 sobre 4 pra o segundo membro. igual a 25 sobre 4, né? Troca o sinal menos Y. Aí, agora, eu aplico a raiz em ambos os lados. Só que, quando eu aplicar a raiz, né, desse termo ao quadrado, isso é que iria dar o módulo dele. Então, por isso que aparece um mais ou menos, né? Ou seja, aqui vai ficar X menos 5 meios igual a mais ou menos a raiz de 25 sobre 4 menos Y. Aí, esse menos 5 meios eu passo pro outro lado. Então, vai positivo 5 meios mais ou menos raiz de 25 sobre 4 menos Y. Tá? Pronto. Aí, a gente chegou nessas expressões que eu encontrei aqui. Aí, você também ainda pode ficar na dúvida. Professor, mas como é que eu sei que esse lado de cá, né, ó, porque é a partir desse ponto aqui, ó, onde é o vértice, né? Desse lado de cá é esse pedaço, desse lado de cá é a parte negativa com menos. Professor, e como é que eu sei que essa parte de cá é a parte com mais e essa parte de cá é a parte com menos? Bem, observe o seguinte. qualquer ponto que você considerar aqui, né, ou então, se você quiser, você pode pegar um ponto que está na parábola desse lado. Pronto. O ponto 4, 4. Então, você pode pegar e substituir Y por 4 nessa expressão. Pronto. Aí, você vai ver quem é que você vai encontrar aqui. Se você encontrar igual a 4, então, tá confirmando que você está com esse lado de cá. Então, tá certinho que você está observando. Agora, se você achasse, no caso, eu queria dar 1, né? Se você achasse 1, aí é porque você ia estar desse lado de cá, né? Que seria esse ponto aqui. Tá bom? Então, é dessa maneira. Espero que agora vocês, né, não tenham mais dúvida com relação a completar o quadrado. Mas, vamos lá. Vamos para o próximo exercício. Então, temos aqui o segundo exemplo, certo? A gente tem aqui a função Y igual a raiz de X mais 2 e, em preto aqui, Y igual a 1 sobre X mais 1 e a gente quer essa área aqui que está pintada de azul. Tá bom? Então, vamos observar primeiro, né, como é que ficaria a integração em X, tá? Então, a integração em X primeiro, como é que ficaria? Bem, observe o seguinte, né? Para a gente, né, ver a integração em X de novo, o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar as tampas, né, por baixo e a tampa por cima, se ela muda ou se ela não muda. Tá bom? Então, a ideia, né, que a gente já viu, eu vou pegar aqui e vou traçar retas paralelas ao eixo Y, ou seja, na vertical. Mas observe que em qualquer ponto que eu considerar aqui da região, sempre a tampa de cima vai ser a função 1 sobre X mais 1 e, por cima, vai ser a raiz de X mais 2. Então, novamente, né, quando isso acontece é porque a integral, ela é apenas uma integral para calcular a área, ou seja, nesse caso aqui, a integração em X ficaria a integral de zero, né, que começa aqui no eixo até o 2 da função que está por cima, raiz de X mais 2 menos 1 sobre X mais 1 de X. Tá? Então, essa seria a integração sobre a variável X. E aí, como é que ficaria agora a integração sobre a variável Y? Bem, a integração sobre a variável Y, como a gente já viu, agora eu vou olhar na horizontal. Tá? Então, por exemplo, a gente já observa, você já bate o olho, veja, eu vou traçar aqui essa reta horizontal e essa outra reta aqui. Por quê? Porque observe, ó, que nesses pontos daqui, a tampa do lado esquerdo é a curva, né, 1 sobre X mais 1. Só que quem é, quem é que está tampando aqui? Quem está tampando aqui é a reta, ó. Que reta é essa? É a reta X igual a 2. Tá bom? Então, a gente tem isso. Já nesse pedaço aqui, ó, passou essa divisória, já muda, tá vendo? quem está tampando do lado esquerdo agora, ó, é a reta, o quê? X igual a 0. Que é o próprio eixo Y, né, ó. Aí eu vou andar aqui, ó, bateu aqui. Quem é a parede desse lado, ou seja, quem é a tampa do lado direito, a reta é X igual a 2. Mas não mudou aqui, ó. Daqui pra cá mudou, não foi? Mudou, porque a tampa antes era a curva 1 sobre X mais 1. Então, por isso que nesse ponto aqui, ó, a gente já tem que quebrar. E aí, nesse ponto aqui, a gente tem que quebrar novamente. Por quê? Porque agora, ó, quando eu pegar um ponto aqui, agora, quem é a tampa do lado esquerdo? É essa função. E a tampa do lado direito continua sendo X igual a 2, né? Então, observe que daqui pra cá também houve uma mudança, né, quem está limitando a região, pela esquerda, né? A tampa pela esquerda. Então, isso obriga a gente a quebrar a integral. Então, a gente já percebeu aqui que a gente já precisaria, né, quebrar essa região em 3 pra gente poder conseguir calcular em Y, né? Aí a gente acha que esses pontos, né, ó, que esse ponto aqui é quando o X for 0, ou seja, aqui é o ponto 1, tá, porque aqui é o X igual a 0, né? E quando eu faço X igual a 0, vai ficar 1 sobre 1. Então, Y igual a 1. E pra eu achar esse outro ponto aqui, novamente eu faço X igual a 0, isso aqui seria o ponto raiz de 2. Tá? Essas funções são mais simples, né, pra gente poder isolar X em função de Y. Aqui embaixo a gente elevar ao quadrado, né, então ficaria, né, nessa função aqui, X mais 2, eu elevo o quadrado, então eu ficaria com Y quadrado igual a X mais 2, faço 2 pro outro lado, então, Y quadrado menos 2 igual a X. Então, a gente já isolou o X aqui. Pra essa daqui, né, Y igual a 1 sobre X mais 1. baixo eu inverter ambos os lados, ou seja, 1 sobre Y é igual a X mais 1 sobre 1. Passo o 1 pra cá, então, 1 sobre Y menos 1 menos 1 é igual a X. Pronto. Aqui foi mais simples, porque as funções eram mais simples pra isolar. Então, a integração em Y iria ficar, a integral, ah, aí eu tenho que encontrar aqui, né, que ponto é esse, ó, também, né, porque é o menor valor de Y e também esse ponto de K. Mas aqui também é simples, por quê? Porque nesse ponto aqui eu tenho que X é 2, né, quando X for 2 aqui eu vou ter 1 terço, né, então aqui seria 1 terço. E nesse outro ponto aqui, que é o maior valor de Y, também X é igual a 2, aí ficaria 2 mais 2, ficaria 4, né, raiz de 4, 2. Então, ficaria a integral de 1 terço até 1, que é o primeiro ponto onde quebra a região. A tampa da direita é X igual a 2, né, então aqui vai ficar 2 menos a tampa da esquerda, que é essa função, mas a gente isolou aqui e ficou Y quadrado menos 2. Y quadrado menos 2. 10. Pronto, então isso aqui daria a área desse primeiro pedacinho aqui de baixo. Aí esse pedacinho central aqui, né, essa faixazinha aqui, bem, se você não quiser usar integral, observe que o que eu tenho aqui é um retângulo, né, também você tem essa opção. Ele é um retângulo de altura raiz de 2 menos 1 e o comprimento dele vale 2. Não precisa fazer o cálculo de integral aqui, tá bom? Já que é um retângulo, se você conseguir identificar que é um retângulo. Mas, se você quiser como integral, né, isso aqui ficaria a integral de 1 até raiz de 2 aí é justamente, ó, a função daqui é quem? É X igual a 2 menos e a função que tá aqui, ó, é X igual a 0, então ficaria menos 0. Então, observe que de fato é um retângulo. Vai ficar duas vezes a diferença aqui, né, quando a gente integrar. Mais, né, esse último pedaço aqui de cima, a integral vai de raiz de 2 até 2, a função da direita, né, aqui, que é X igual a 2, então aqui 2 menos a da esquerda que a gente isolou o X aqui, né, pra saber. Ah, desculpa, pessoal, fiz uma confusão aqui, né? Essa primeira é essa, então, é, aqui no caso seria essa função aqui, tá? Só uma correção aqui. Então, na verdade, aqui é 1 sobre Y menos 1, tá bom? Né, que é essa função aqui. Pronto, e essa outra aqui vai ser aqui, vai ficar Y ao quadrado menos 2, dê isso. Bem, as integrais, né, pra calcular, elas não são complicadas, mas observe que aqui a gente vai ter bem mais cálculo pra fazer do que nesse caso aqui, sem contar que o limite de integração aqui é zero, que em geral facilita na hora do cálculo, né? Tá bom? Mas aí você pode olhar lá a solução e realmente ver que aqui não vai ficar complicada a integral, foi o caso que eu escolhi e ao meu ver é o mais simples, tá bom? Então, se ficou alguma dúvida, novamente, né, deixa aí que a gente esclarecer pra você. Bem, nesse próximo exemplo, né, agora eu tenho aqui uma parábola que tem a função aqui X igual a exponencial de Y, tá bom? Então, vamos analisar aqui, né, como é que ficaria se eu fosse integrar em Y, como é que eu faria a análise? Bem, a gente vai ter que olhar as tampas laterais. Então, observe, né, que se eu pegar aqui um ponto aqui até, né, uma reta horizontal até o limite da outra região, a tampa que está do lado esquerdo é a parábola e a do lado direito é X igual a exponencial de Y. E observe que em qualquer lugar, né, qualquer lugar da região que eu fizer isso, sempre a tampa à esquerda vai ser a parábola e a tampa à direita vai ser a exponencial de Y, tá bom? Então, isso diz pra gente que quando eu for integrar em Y, eu vou precisar de apenas um integral. Então, vamos escrever aqui, né, nesse caso a área ficaria a integral, aí eu olho a variação Y, né, o menor valor é menos 1 e o maior valor é 1. A função que está pela direita que é a exponencial de Y menos a função que está pela esquerda que é Y2 menos 2 de Y. Bom, integral simples, né, da gente fazer, exponencial a gente sabe integrar fácil e também o polinômio, né, então essa seria a forma de calcular a área integrando Y. Pra integrar em X, aí já ia dar um pouquinho mais de trabalho. Por quê? Porque se a gente observar, o que é que acontece, né, eu vou traçar agora retas verticais, né, então eu vou pegar aqui embaixo, ó, e vou traçar retas verticais subindo. Eu já estou traçando retas em dois lugares de propósito. Por que eu tracei nesses dois pontos? Porque observe, ó, que nesse ponto aqui quando eu subir o que é que vai acontecer? A tampa de baixo vai ser quem? A parábola e a tampa de cima também é a parábola. Tá certo? Já nesse pedaço aqui quem é a tampa de baixo? Bem, a tampa de baixo é a reta Y igual a menos 1. Quem é a tampa de cima? A tampa de cima também agora é a reta Y igual a 1. Então mudou, né, a tampa. Então como mudou obrigatoriamente eu tenho que quebrar a integral e a deixamento nesse pedaço aqui. Tá? Aí já nesse ponto aqui, né, ó, quem está tampando por baixo agora é exponencial de Y e por cima continua sendo Y igual a 1. Ou seja, mudou novamente, né? Então, obrigatoriamente aqui a gente vai ter que quebrar em três integrais e de quebra a gente tem que encontrar, né, esses pontos aqui de interseção. Tá bom? Aqui, ó. Pra gente saber aqui a variação no X. bem, mas como é que ficaria aqui, vamos olhar. Bem, quando Y é menos 1, aqui ficaria menos 1 ao quadrado e dá 1, né? 1 com menos 2 dá menos 1. Então esse ponto aqui, ó, seria o menos 1. Tá bom? O valor de X. Esse outro ponto que muda aqui, aí eu já substituo aqui, né, ó. Então, quando Y for igual a menos 1, isso aqui vai ficar E elevado a menos 1. Então, esse valor aqui, ó, em X seria E elevado a menos 1. Tá bom? Bem, além disso, a gente tem que agora isolar Y como função de X. Então, nessa primeira função aqui, né, X igual a Y2 menos 2, isso aqui ia ficar, né, ó. Vou passar o 2 pra cá, X mais 2 igual a Y quadrado. Então, passa a raiz, só que vai mais ou menos, né, então Y igual a mais ou menos raiz de X mais 2. Onde esse pedaço de cima aqui, esse pedaço de cima aqui é a parte Y mais raiz de X mais 2 e esse pedaço de baixo seria Y igual a menos a raiz de X mais 2. Tá? Aqui é mais simples, né, porque a gente já sabe que nesse pedaço é negativo e na parte de cima é positiva. Beleza, então, a gente encontrou ali a parábola e a outra função, né, é X igual a exponencial de Y. Professor, e agora, como é que eu vou isolar esse Y aqui? É só você lembrar que a função inversa da exponencial é o logaritmo, aí eu aplico o logaritmo aqui, então vai ficar o logaritmo de X é igual ao logaritmo da exponencial de Y. Então, como ela é a inversa, isso aqui vai dar sua identidade, ou seja, eu vou ficar com o logaritmo de X igual a Y. tá? Então, isso aqui, na verdade, olhando Y como função de X é o logaritmo de X. Pronto, então, nossa integração, ó, em X ela ficaria a integral, ah, um detalhe é que eu tenho que achar esse ponto aqui, né, mas esse ponto aqui é no eixo X, ou seja, é quando Y é igual a zero. Quando Y é igual a zero, X é menos 2. Então, ia ficar, ó, de menos 2 até menos 1, que é esse primeiro pedaço aqui. A tampa de cima, que é essa, raiz de X mais 2, menos a tampa de baixo, que é essa daqui. menos raiz de X mais 2, tá? DX. Mais esse pedaço aqui, observe de novo, não, é um retângulo isso aqui, tá? Então, você pode calcular a área do retângulo ou colocar como integral, tá bom? Mas, vamos lá, então, bem, o limite de integração, né, do menos 1 até E elevado a menos 1. Do menos 1 até E elevado a menos 1. Ou 1 sobre E, né, se você quiser escrever com a potência positiva. Aí, vamos lá. A função que tá por cima, bem, a função que tá por cima é Y igual a 1. Então, ficaria 1 menos a função que tá por baixo que é Y igual a menos 1. Ou seja, menos, menos 1. Deixo. mais... Olá, pessoal. Quando eu tava fazendo aqui a edição, eu percebi que no limite de integração desse último pedacinho aqui, eu acabei cometendo um pequeno errinho, tá? E aí, eu gravei aqui pra poder mostrar pra vocês. Tá? Então, a gente já tá aqui com os dois primeiros pedaços, né? Integral de menos 2 até a menos 1, né? Da parte de cima que é raiz de X mais 2 menos a parte de baixo que é menos a raiz de X mais 2. Depois, do menos 1 até E a menos 1, né? Como a gente viu. E aí, da tampa de cima, né? Que é 1 tá aqui menos a tampa de baixo que é menos 1. Pra esse primeiro, pra esse último pedaço, né? A gente tem que achar, ó, quanto é que é esse valor de X aqui. Mas aí, pra gente achar ele, ó, veja, nesse ponto, né, Y é igual a 1. Então, eu vou substituir Y por 1 aqui. Então, quando eu substituir aqui, eu vou achar exatamente E, né? Então, esse último pedaço aqui vai ficar integral de E a menos 1 até E da tampa de cima, que é Y igual a 1, né? Então, fica 1 menos a tampa de baixo que a gente encontrou aqui, né? Logaritmo de X de X. Pronto. Então, essa seria, né, a segunda integral. E aí, você compara qual das duas formas, né, ficaria mais fácil de você achar integral aí, nesse caso. Lá, três integrais, apesar que essa aqui, né, sai rapidamente. Mas, teria que calcular aqui duas integrais. Tá bom, pessoal? pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixem aí seus comentários, isso é muito importante, né, para que eu tenha esse feedback de vocês, se vocês estão assimilando bem o conteúdo, se vocês necessitam de uma explicação melhor, né, eu posso esclarecer. Você pode citar lá, professor, em tal minuto do vídeo, essa parte aqui, pode falar um pouquinho melhor, né? Então, eu vou tentar aí explicar para você de uma forma diferente, né, para tentar ser mais claro, para que você possa realmente compreender esse conteúdo. Tá bom? Então, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.